Quem abriu o placar foi Henrique, aos 13 minutos jogados. Na segunda etapa, Suelton marcou o segundo do Erechim logo no início. Depois, em um contra-ataque, Alain marcou o terceiro. E para fechar o placar em 4 a 0, Serginho encontrou o goleiro Ale Falcone adiantado e chutou por cima, encerrando a goleada no Ginásio Arrudão. O Marreco joga novamente esta noite em Cascavel contra o time da casa, também pela Liga Nacional de Futsal. Perdemos dois jogos dentro de casa, então a gente tem que recuperar esses pontos fora de casa se a gente quer classificar. Então a gente tem que ter uma postura melhor, tem que brigar mais, a gente tem que ser mais guerreiro, a gente tem que ter mais vontade, tem que se rasgar aqui dentro da quadra, porque senão a gente não vai chegar a lugar nenhum.